Gideon Safadier Do meu, do meu, do meu, do meu, do meu, do meu GD Divulgações Vem pra mim, senta pro pai Vem porra do meu vuti, vute Vem pra mim, senta pro pai Vem porra do meu, do meu, do meu, do meu, do meu, do meu, vem, baby Chama! 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 A bunda é nossa e vai! A bunda é nossa e vai! A bunda é nossa e vai! Com essa abelina orante no ensino do mundo Que é uma renta e mais impressionante... Como ela vai? GD Divulgações A bunda é nossa e vai! A bunda é nossa e vai! A bunda é nossa e vai! Chama pra cá! Essa menina é marrenta demais Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mangrava Quebrando e avançando o poder da rava A bunda vai, a bunda, a vota e vai Com essa rabiga ignorante No ensino do bumerangue É marrenta demais Impressionante o que ela faz A bunda vai, a bunda, a vota e vai Chama! Eu cheguei, vamos chamegar Vi você e chamei pra dançar Estava tão linda, cheia de amor pra dar E no passinho fui me apaixonar Nesse passinho fui me apaixonar O sol vai entrando na sua mente A novinha inteligente, só ela sabe que cá O solinho vai entrando na sua mente A novinha inteligente, só ela sabe que cá Chama, vai! Em nome de um da grafite Isso é chinelo safadinho Eu cheguei, vamos chamegar Vi você e chamei pra dançar Estava tão linda, cheia de amor pra dar E no passinho fui me apaixonar Nesse passinho fui me apaixonar O solinho vai entrando na sua mente A novinha inteligente, só ela sabe que cá O solinho vai entrando na sua mente A novinha inteligente, só ela sabe que cá Chama, vai! Cuida, bebê! Isso é chinelo safadinho Chama, vai! Chama, vai! Chama, vai! Bora Chapolin, paredão do Chapolin Moiseu de Mudações, o Moral Cuida! Dona em céu, vamos lá, Rosa Maria, vai! Ondo Pinicado Ação do Pinimau, joga a bunda, joga, joga 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 GD Divulgações Ao som do berimbau, joga bunda, joga, joga Ao som do paredão, joga bunda, só gostosa Ao som do paredão, joga bunda, só gostosa Vem! GD Divulgações Hoje vai ser um gel, hoje vai ser um gel E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Hoje vai ser um gel, hoje vai ser um gel E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas GD Divulgações E hoje é dia de farra, dia de BBD Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição, vai no lobby, joga no rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje é dia de farra, dia de BBD Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição, vai no lobby, joga no rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje vai ser um gel, hoje vai ser um gel E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Hoje vai ser um gel, hoje vai ser um gel E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Chama-o 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 O meu frizerin é bom O sólo do sol O só do sol Deixo o povo balançar E o clima que tá bom Aumente o sol Aumente o sol Deixo o povo balançar O meu frizerin é bom O só do sol O só do sol Deixo o povo balançar E o clima que tá bom Aumente o sol Aumenta o sol e deixa o povo balançar Sou do fizer, minha vida é na noitada Me chamo de safadinho pra chupa a multidão E a galera muito louca tá curtindo O bota do meu CD pra tocar o paredão Sou do fizer, minha vida é na noitada Me chamo de safadinho pra chupa a multidão E a galera muito louca tá curtindo O bota do meu CD pra tocar o paredão O meu fizer é bom, o sol, o sol O sol, o sol e deixa o povo balançar E o clima tá bom, aumenta o sol Aumenta o sol e deixa o povo balançar O meu fizer é bom, o sol, o sol O sol e deixa o povo balançar E o clima tá bom, aumenta o sol Aumenta o sol e deixa o povo balançar Vem, vem! Já viva! GD, divulga só Sou do fizer, minha vida é na noitada Me chamo de safadinho pra chupa a multidão E a galera muito louca tá curtindo O bota do meu CD pra tocar o paredão Sou do fizer, minha vida é na noitada Me chamo de safadinho pra chupa a multidão E a galera muito louca tá curtindo O bota do meu CD pra tocar o paredão O meu fizer é bom, o sol, o sol, o sol O sol, o sol e deixa o povo balançar E o clima tá bom, aumenta o som Aumenta o som e deixa o povo balançar O meu fizer é bom, o sol, o sol, o sol E deixa o povo balançar E o clima tá bom, aumenta o som Aumenta o som e deixa o povo balançar Chama Chega e vem pra cá Isso é chinão, safadinha, bebê Tira o pé do chão Vai na missão Valé, Rosa Maria, tamo junto Chama Em nome de B. Carcas e Fortes Gui, Felipe Cuida, pai Lá, refleto na maldade Novinha, fica à vontade Cê tá na maldade Que hoje é sacanagem É de maraculhar Conjunta, relaxar Vai que a bicha na sentada Vem que a bicha rebolada Gosta a habilidade que essa raba tem Gosta seu talento rebolar, neném Gosta a habilidade que essa raba tem Gosta seu talento rebolar, neném Vem Dicoto, dicoto É a bola desse rapel Dicoto, dicoto Dicoto, dicoto É a bola desse rapel Dicoto, dicoto Vai, vai, vai Bora, bebê Isso ainda é esse, hein Isso ainda é um sapato GD Divulgações Lá, refleto na maldade Lá, refleto na maldade Novinha, fica à vontade Cê tá na maldade Que hoje é sacanagem É de maraculhar Conjunta, relaxar Vem que a bicha na sentada Rebolando, vem Vai O mostro a habilidade que essa raba tem Gosta seu talento rebolar, neném Vai Mostro a habilidade que essa raba tem Gosta seu talento rebolar, neném Dicoto, dicoto É a bola desse rapel Dicoto, dicoto Ai, ai, cara Dicoto, dicoto É a bola desse rapel Dicoto, dicoto Dicoto, dicoto E sete nem um safadinho Eu tava no forró Me bati com a novinha Tô tão desumbante Tô cara de safadinha Aquele olhar cativante Que te deixa oriça Dessa, Deus é problema Mas eu quero do meu lado Cheguei no ouvido dela Com atitude e respeito E me cabateu E logo saiu Veja que eu não brinco E sem vida Logo, quando ela falou Vamos pra onde? Eu falei pra minha suíte É vapor, vapor, toma É tapa, tapa, sentadão Só botada na morada Que me deixa com tesão Ela descia, ela sentava A noite toda, era solapada E vem nessa bunda Joga pra mim Olha safada, não vou resistir O vapor, toma É tapa, tapa, sentadão Só botada na morada Que me deixa com tesão Ela descia, ela sentava A noite toda, era solapada E vem nessa bunda Joga essa rágua Olha safada, não vou resistir É o solinho do chiquinho E o cara do suíte GD, divulga só Eu tava no forró Me bate com a norinha Toda vez o blanco Com cara de safadinha Aquele olho é cativo Não te deixa ouro E só desce A deusa é pobre Mas eu quero do meu lado Cheguei no ouvido dela Com atitude e respeito A química bateu E logo saiu Já que eu não brinco em serviço Já fico com algum convite Ela falou Vamos pra onde? Falei pra minha suíte É vapor, vapor, toma É tapa, tapa, sentadão Só botada na morada Que me deixa com tesão Ela descia, ela sentava A noite toda, era solapada E vem nessa bunda Joga pra mim Olha safada, não vou resistir Vapor, vapor, toma Toma, toma É tapa, tapa, sentadão Só botada na morada Vai! Ela descia, ela sentava A noite toda, era solapada E vem nessa bunda Joga essa fada Olha safada, não vou resistir Vem nessa bunda Vem E você achando É um sapatinho O Sartinho é um sapatinho O Sartinho é um sapatinho O Sartinho é um sapatinho Eu tô passando na tua casa pra te pegar agora Hoje é putaria pra voltar, não tem hora Já pode vir saber que eu tô na maldade Vamos fazer amor dos bacanas Ah, 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 ah Tarei de um carro pra ir te buscar Deixei de mim o sol pra você sentar Deixei de mim o sol pra você sentar Chama o raiva pra ir te buscar Bota de céu, Niel, Valneira, Rosa Maria GD Divulgações Fecha o carro, inclina o banco O som do talo e nós só voltando O ouvido embaçado e o arrelando Depois do mexe, aquele combo vai lá Tarei de um carro só pra ir te buscar Deixei limpinho só pra você sentar Deixei limpinho só pra você sentar Deixei limpinho só pra você sentar Vem que vem, 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 vem Música 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 Boromel do Coate Chama! Chegou na minha cama com uma radivante dona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado, só se envolvia uma vez O que aconteceu já tá querendo o repleto Tô entendendo nada, vai A malradona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chomou na bota, botadinha saliente Chomou na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chomou na bota, botadinha saliente Chomou na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada GD Divulgações Chegou na minha cama com uma radivante dona Quando a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado, só se envolvia uma vez O que aconteceu já tá querendo o repleto Tô entendendo nada, vai A malradona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chomou na bota, botadinha saliente Chomou na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chomou na bota, botadinha saliente Chomou na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chama! Bruno C.T. de Jurema Norte Chama! Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha, viu? Que abre o coração dessa novinha Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Chama! É o safadinho, bebê, vem! GD Divulgações Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha, viu? Que abre o coração dessa novinha Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vamos pelo final, PIX! PIX, 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vai, Diogo, divulgações, parceiro Diogo Amor de Negra Mações O Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mais uma dorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Se não quiser eu tô de volta pro bailão Fleck lança na boca da pepa Que deixa ela molhada, outra pra sentar As peças tu queria da boca Que vive a vida louca, ela quer o que? Ou machuca só um pouquinho, tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, tapa só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, tapa só se focarim Deu catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, tapa só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucando gostosinho Chama lá, bebê GD Divulgações O Deus tá vindo que eu queria que nós desse certo Mais uma dorinha, só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de feita vera Mas se não quiser eu tô de roca pro bailão É que lança na boca da perna, deixa ela molhada Louca pra sentar e na festa dos cria da boca Que vive a vida louca e ela quer Vou machucar só um pouquinho, tapa só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucando Vou machucar só um pouquinho, tapa só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, tapa só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucando gostosinho Só pra tu lembrar de mim, deu catucando gostosinho A tu lembrar de mim, deu catucando gostosinho A tu lembrar de mim, deu catucando gostosinho Vem, vem bebê Isso é chinelo safadinho Tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu meca Ela jogou pro CS, doida pra se envolver Ela falou que tá meca Me perdi um chiclete, eu pensando em você Ela acabou com o bagulho, ela acabou com o bagulho Eu aqui sem imaginar, ela acabou com o bagulho Tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu meca, ela jogou pro CS Ela jogou pro CS, doida pra se envolver Ela falou que tá meca, me perdi um chiclete E eu pensando em você Ela acabou com o bagulho, ela acabou com o bagulho Eu aqui sem imaginar, ela acabou com o meu filho Ela acabou com o bagulho, ela acabou com o bagulho Eu aqui sem imaginar, ela acabou com o bagulho Machu Pix Machu Pix Vambora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamar as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamar as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Toma! 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 GD Divulgações Vambora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamar as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamar as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá Toma! 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 Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá O pai, essa malvada Que curioso Quer saber se o papai tem uma seca Se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de constroféu a Maria Saudunda E quer saber se o papai tem uma seca E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de constroféu a Maria E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Vai! Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Vai! Bora pro Yuba do Sonho Chama! Isso é chinê ou safari Urebe! GD Divulgações Quer saber se o papai tem uma seca E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de constroféu a Maria Saudunda E quer saber se o papai tem uma seca E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de constroféu a Maria E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 E quer saber se eu tô solteiro Isso é chinelo safadinho Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal